Ah, ah, é me citar, né? É o Mambu, é roxinha sensata É o Paulo Pinto, você é o Mambu Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela sala, você não manda Não é a meia, hoje a gente larga Quem que ela quer não passar? A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a rada Quem que ela quer não passar? A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a rada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Bá! Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba A minha porta, coração! Bá!